Quando você vai parar de ficar que nem barata tonta pela Califórnia, todo santo dia apagando os incêndios do seu chefe? Ah, e o Calder não é tão ruim. Ele tá uma arara. Já fez até a mulher do correio chorar. Eu atuo no ramo de vinhos, não é no de chorinhos. Olha, eu prefiro vender margaritas em lata, numa loja de conveniência, a trabalhar mais um minuto pra você. O que você tá fazendo? Não é, não tá óbvio? Eu tô me demitindo. Quem diria que se demitir seria inspirador? E assustador, é muito interessante que combo, eu preciso da vinhos Casavão. Austrália? Mas lá não é meio... longe? Olá! Oi! Eu me esforço muito. Eu tô sempre pronta pra tudo e eu vou tá pronta quando trabalhar com os seus vinhos. É, a vida na fazenda é difícil. Aí, tá misturando o rebanho. O quê? Não viu as identificações coloridas? Peraí! Vocês estão lá no ouvido? Fala sério! Olha, eu vou levar alguns suprimentos pro vinhedo hoje. Quer ver comigo? É, como estar numa cabana rústica nas montanhas, me aquecendo ao lado de uma fogueira a lenha e debaixo de uma manta de cachimeira. Saúde!